Olha que cachorra, olha que cadela Só bota dão boladão E antes eu mandei nela Só botar dão boladão, que antes eu mandei nela Bafo, buf, bicho, befe, no beco da favela E bafo, buf, bicho, befe, no beco da favela E caralho, foi com a amiga dela Só botar dão boladão, que antes eu mandei nela Só botar dão boladão, que antes eu mandei nela Bafo, buf, bicho, befe, no beco da favela E bafo, buf, bicho, befe, no beco da favela Caralho, foi com a amiga dela Só botadão, boladão, boladão Olha que cachorra, olha que canela O beco da favela E caralho, foi com a amiga dela Só botadão, boladão E papo, buf, dis, beijo No beco da favela Esse é o DJ Bones, esse é o DJ Bones Eita, a metade dos baile, só mandelão Olha que cachorra, olha que canela Olha que cachorra, olha que canela Olha que cachorra, olha que canela Eu vou botar, nego, eu vou botar Vai ser bafo, a buceta dela Só botadão, boladão Que anjo mandem nela Só botadão, boladão Que anjo mandem nela Bafo, buf, dis, beijo No beco da favela E bafo, buf, dis, beijo No beco da favela E caralho, foi com a amiga dela Só botadão, boladão Que anjo mandem nela Só botadão, boladão Que anjo mandem nela Bafo, buf, dis, beijo No beco da favela E bafo, buf, dis, beijo No beco da favela Caralho, vou com a amiga dela Só botar dão, boladão Boladão, boladão Olha que cachorra, olha que canela No beco da favela Caralho, vou com a amiga dela Só botar dão, boladão E papo, buf, desmeio No beco da favela Esse é o DJ Box 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 Eita, é a metralha dos baile Só mandelão